E o Fala Cabaço, João Paulo Game na área, trazendo pra vocês Ele está de volta, Aerotales, e agora vocês vão ver a história aí E já já eu faço a intro do vídeo, tá? Vamos ver aí, eles se encontraram por um pescador, nosso rei que foi Mandado para ser salvo da morte E aqui começa a nossa jornada, esse jogo eu joguei ele na versão beta Curti muito, vocês também gostaram E agora a gente vai tentar zerar, tá? É um jogo top, muito top, muito Uma árvore de habilidade gigantesca, traduzido pro português com história muito bom Background muito bom E eu curto esse estilo de jogo, vou trazer pra vocês uma série desse jogo Vi que vocês também curtiram a outra vez que eu trouxe ele na beta Ou ia ser o jogo, e a gente vai tentar Começando matando rato, matando bandido E a gente vai progredindo aí, explorando esse mundo de meu Deus Até, acredito eu, a gente voltar pro nosso reino de origem e tomar o trono, né? Acredito que eu não cheguei ainda nessa parte Beleza, vamos começar Lembrando que você caiu aqui de paraquedas, gostou do canal? Gostou da gameplay? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação Se você gosta de jogos como esse, jogos de RPG, jogos de estratégia, jogos de sobrevivência, jogos de Pokémon, jogos de RTS Aqui é seu lugar Já curte, comenta e compartilha E vamos que vamos Não esquece de hypar o vídeo, que é muito importante Acabar você, dar o like, curtir e comentar E o hype no vídeo, eu fico muito feliz Tamo junto, valeu Então tá lá, o garoto Hum, eu vou ser um grande guerreiro assim como o Edward Aquele velho guarda tem uma péssima influência sobre você De qualquer forma, você é muito fraco para ser recrutado Melhor fazer alguma coisa útil Vou provar que você está errado, pai Como o Edward diz, a prática leva à perfeição Ah, se você quer praticar tanto assim, melhor ir matar alguns ratos Noite passada, levei umas mordidas feias Eu sou o famoso matador de ratos e vou vingar você Vá logo, eu quero descansar Vamos lá, vocês estão vendo que a gente mora no esgoto, parece, né? Vamos lá, verifique a missão, vamos lá Que é matar uns ratinhos aqui Ó, mate três ratos Vá à área do mapa desbloqueada Acho que é essa daqui, né? Pronto Ó, o pai mora no esgoto, tá ali embaixo Caralho, velho Encontra o inimigo Procurando Achou ali Tome Um de dano Quando você treina É, você treina Quando ataca Ah, entendi Então por isso tem aquela mãozinha ali A gente está treinando Pronto, já matamos um Ó, dropou um rabo de rato ali Que eu não sei para que serve Ó, já estou atacando bem mais rápido que o próprio rato Ó, tá vendo? Caralho do treino, ó Velocidade de ataque já está aumentada Está pedindo para eu comer maçã Mas meu PV está de boa ainda Eu não vou comer maçã, não Deixa eu descer mais o PV aí Que a gente come essa maçã aí Mais um rabo de rato Ó, estou com oito Não vou gastar maçã para recuperador de PV Se bater cinco Aí eu pego e como a maçã Que aí está na metade A gente restaura outra metade Ó, o rato atacou mais rápido, hein? Já era Já matamos os ratos tudo que deveria Não, matei três, né? Tá de boa Minha maçã só restaura um de PV ainda Retorna ao seu pai Vamos lá Retornamos Que guerreiro incrível você é, meu filho querido Ah, viu como se eu for... Você pode fazer uma coisa para o seu pai aqui? Claro Então vá até o vilarejo e traga meu suco favorito Considere isso Como uma pequena missão A mesma missão de novo Como o Herod diz A prática leva para a perfeição 8 de XP Vamos lá ter esses três rabos de rato Não sei para que serve Deixa eu recuperar minha vida aí Esse coração de que vai subindo Você vai restaurando sua vida Pronto Vamos para o vilarejo Só passar essa missão aqui Vou mostrar os comandos para vocês Ei, garoto Andou treinando os movimentos que te ensinei? Claro Graças a eles Acabei com vários ratos É isso aí, garoto Então, cabaço Vamos lá Para vocês virem no mapa Você vai clicar Clicar em cima do mapa Aqui no lugar que você quer ir Vamos voltar para o esgoto Cliquei Para você atacar Você vai clicar Nessa espadinha aqui Ele vai procurar inimigo Aqui a gente tem Nosso poder de ataque Com espada Nosso poder de ataque Com arma longa E acredito que aqui seja magia Aqui tem a nossa foto Nós estamos com 11 de XP de 40 Aqui Mostra A nossa bagagem Os pedaços de rato Que eu peguei Tudo Então Cada cenário Você vai clicar Para onde você quer E as missões São mostradas aqui Como você pode ver Comprar o suco Missões são Mostradas aqui No canto superior esquerdo E a bolinha de ataque Fica no centro Dito isso O começo do game é assim Depois vai liberando Várias funcionalidades E vamos lá Pegar o suco dele Que a missão é Compre suco para o seu pai Acho que a gente clica aqui Vai clicar no comerciante O que você precisa O suco Compra aí Justamente as duas moedas Que a gente tinha Se eu vender isso aqui Me dá três moedas Três moedas Eu compro só uma flecha Não dá para comprar a bota Não dá para comprar o rolo Nem nada Mas aqui a gente já vê Que os ratos dão Dinheiro Então a gente vai matar Os ratinhos aqui Vamos entregar o suco Para o nosso pai aqui Vamos lá Missão completa Eu trouxe o suco Pai Pai responde por favor Não Você não Porque você está me deixando E O pai dele Foi de F Como vocês podem ver aqui O veinho Não resistiu Então o moleque Já foi Jogado para salvar Do reino Coroa que ele pegou Como pai Que era o pescador Já era Foi de F Então Agora a gente vai Matar os ratinhos Vamos botar para atacar aqui Passar um tempinho Matando os ratinhos Vamos matar uns 5 6 ratos Para a gente conseguir Pelo menos Dar uma evoluída Para a gente Comprar um pãozinho E conseguir atacar Outros monstros lá fora Que lá fica mais difícil Os bandidos Dão bem mais dano Do que Os ratinhos Já foi mais um De um GXP Opa Dropou o queijo Dropou o queijo Olha aí Ah Tem mais espaço Na mochila Entendi Muito bom Pensei que só tinha Então está de boa Mais um rabinho de rato Então vamos ficar aqui Atacando os ratos Para ver se a gente sobe É o 28 de 40 E XP Para a gente subir Para o level 2 O jogo é bem lento Esse upgrade no começo Depois você vai matando Os monstros mais fortes Vai ficando mais Ó A gente aumentou A velocidade de ataque E Pelo que eu vi ali Dando de ataque Não deu nada agora Aparece aqui Os atributos Que você vai ganhando Aqui em cima Está vendo Ganhou velocidade de ataque Ganhou mais Ganhou mais Ganhou mais A habilidade com espada E até level 2 Um rabinho de rato Não dropou Só dropou um queijo Estou com 6 de 28 Se eu der 28 pancadas Eu consigo para a espada para o level 3 Aqui do lado está mostrando Você está vendo que em cima tem 8 de 28 8 barra 28 Ali é a quantidade de ataques que eu tenho que dar Para subir mais um grau de habilidade Nada, só ouro Temos 8 de ouro Uma quantidade boa Acho que com 20 a gente consegue comprar uma bota Uma bota seria interessante 20 não, 40, acho que a bota custa 40 de ouro O rato atacou mais rápido Temos 31 de 32 de 40 de AXP Dropou mais um rabo de rato ali Vamos 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 mais um E aí eu vou comer um queijinho Pronto Opa, dropou outro queijo Vamos comer esse Recupera a vida toda Está vendo? Não dá para a gente ficar atacando o rato Quando a gente pegar o level 2 A gente vai para o vilarejo E tal 33, 34 Faltam 6 ataques Para a gente poder 9 moedinhas de ouro 22 de 28 também A gente vai conseguir subir Nossa eficiência com a espada Para o level 3 Mais alguns ataques A gente consegue Dropa mais um queijo aí Para a gente Ah, está muito foda Dropar uns 3, 4 queijos aí Ia ser bom Que aí a gente poderia até vender o queijo Vamos aí 27 Próximo ataque a gente upa Subiu mais um dano Mais um velocidade de ataque Não é? Com a espada A gente está com galho Lembrando que a gente está com galho Não está com espada Então o ataque permanece mesmo A gente falta só mais 4 ataques Para a gente poder upar para o level 2 aí Ó Ah não, tem que matar 4 ratos Ali é XP Estou pensando que era o número de ataques Eu matei esse Vai para 37 É isso Falta matar mais 3 ratinhos Aí a gente upa para o level 2 Vamos lá Matar aqui Mais uma pancadinha Já era Próximo Esse dano não dropou nada Zericórdia Pelo menos nossa velocidade de ataque está boa A gente pega uma espadinha Que vai ficar mais lento Que vai ser mais pesada A gente já consegue Dar um ataque adequado Matar mais esse E mais outro aí A gente consegue upar Não está dropando o queijo mais Mais um ataque Esse é o suficiente Para eu par de nível Espero que o HP Enche automaticamente Vamos lá Vamos ver Se o HP enche Depois do level up Encheu E a gente agora Ganhou uma barrinha de energia Escolha as suas habilidades Com sabedoria Aqui eu já Vou ficar de boa Pronto Agora começou as habilidades Aqui Vamos vir para cá Estão pedindo primeiro A prender molécula de fogo Aqui vem para onde Autorrecuperação é uma boa Mas só que eu não tenho pontos E aqui é Mais 30 de HP Aqui dá uma de casca grossa Aqui vocês tem acesso Olha o tamanho da árvore de pesquisa Está vendo A gente está aqui bem no centro E é gigantesco Esse jogo Tem muitos lugares Que você pode ir aí Virar muita coisa Guerreiro Mago Curandeiro E assim sucessivamente Pronto Agora a gente vai para o vilarejo aqui Não sei se a gente tem alguma missão Acabei de saber o que houve Você está bem? Chorando Estou sim Eu sou durão Posso ver Isso é bom porque preciso de sua ajuda Minha ajuda? Sim Você tem que me ajudar Com aqueles moleques E seus Estilings irritantes Eu estou muito velho Para correr atrás deles Não sei se eu consigo Ah Olha essa espada Mágica e o escudo dos reis São seus Uau Para mim? Sério? Chega de papo Pega os equipamentos E vai dar uma lição Naqueles moleques Sim senhor Cadê? Está aí Pronto Vamos na mochila aqui O escudo já vai dar No busto Mas não sei Se é digna de um guerreiro Dá 12 de defesa 12 de bloqueio Espada 2 de ataque 7 de defesa Não Tão irada Mas Não sei se parece Com a espada De um guerreiro de verdade Pronto A gente vai vender Esse rabinho de rato Que a gente não precisa Para o comerciante Aqui Tô com exatos 40 de gold Que eu vou comprar Não teria Comprar um arco Poderia Mas Já tenho Espada e escudo Eu vou equipar aqui Então Só defesa É melhor Não arriscar Pular Em poças d'água Com essas Botas aqui É Vou gastar dinheiro Comprando essa porra Então os moleques Deve estar aqui Ruína do vilarejo Vamos nessa Liberamos mais uma área Só pode estar aqui Ou aqui Aqui Então é aqui Que eles estão mesmo Vamos procurar Os moleques aqui Já brotou um ali Com o estilingue Você precisa De tempo Para alcançar Os inimigos A longa distância Ah Entendi Ah Eu posso bloquear Com o escudo Rapaz A estilingada dele Agora eu peguei a visão Só que demora Para aparecer Agora eu bloqueio Aqui Olha Dropa um estilingue Muito bom Preciso matar Oito Mano Esse xp Aqui Vai ser osso Mas não tem bloqueio Aqui O escudo bloqueia Uma vez só E já fui Eu tenho que clicar No escudo Aleluia Mais um toque No botão de bloqueio Um pouco antes Do inimigo atacar Cadê o botão de bloqueio O rato Foi uma porrada Só Tá vindo o rato Agora Dropar um queijinho Para a gente Mais um aí Pronto Pronto Já fui Aqui Vamos conseguir Só matar Cinco Pelo que eu estou vendo Aqui Porque Demora muito Para a gente conseguir Bloquear o ataque Espero que ele não Ataque antes Pronto Já foi Duas moedinhas De ouro Olha o que eu tenho Na mochila Aqui Um shilling É arma De longo alcance Poderia treinar Isso aqui Recuperar Nossa vida Aqui Bem lento Mas Deixa eu ver Se eu recupero Mais rápido Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Quarenta Eu compro um arco Que dá Uns três Seis Sempre quis Mas só tínhamos Dinheiro Para um suco Arco de brinquedo Esse aqui Que é o arco De verdade Dá quatro De dano Treze De sorte E seis De direção Interessante Podia cobrar Um pão Que pão Ajuda a gente A curar A gente não ia Precisar Ficar esperando O tempo Todo Para regenerar A vida Eu acho Que é isso Que eu vou Fazer Acho Que eu vou Fazer Isso Aí Acho Que eu vou Fazer Isso Aí Um Para Dois Um Para Pronto Vamos lá Vamos ver Com o estilingue Aqui Como é Que funciona Vamos testar Vamos lá Pela cidade Movimento Afeta O tempo De perseguição Vamos lá Ó Pronto Vamos mudar Para isso aqui Que não está dando Certo Não Toma muito Dano De graça É só Clicar Se vocês quiserem Mudar o equipamento Ele já fica Aqui em cima Só você Clicar E muda Um Ali Um ataque Vou usar Bloqueia Agora Com o rato Não A gente A gente subiu De nível Eu nem vi Cara Foi para 20 de vir Eu nem vi Que a gente Tinha subido De nível Tem até Uma habilidade Ali Para a gente Gastar Eu acho Que a gente Vai finalizar Essa missão Agora Já era Vamos lá Falta só mais Esse aqui A gente finaliza A missão Dropou Só um Estilinho Deu Passos Dois Aí Eu vendia Um Já fui Para aqui Esse Estilinho Ainda é melhor Do que o que Eu estou usando Vamos ver As habilidades Aqui Bom Vou pegar Regeneração De vida Para mim É mais interessante Isso aqui É o que? Agilidade Do coelho Vamos pegar Esse daqui Mesmo Regeneração De vida Nunca é ruim Pronto Regenera A vida Bem mais Rápido Vamos voltar O Edward Está aqui Eu vi Eu vi Sua última Briga Você Progrediu Muito Você Acha? Claro É por isso Que decidi Nomear você Meu ajudante Oficial Não acredito Obrigado O Edward O que devo Fazer? Hum Acho que você Pode me ajudar Com esses Bêbados Seria ótimo Se eles Recebessem Uma lição De um garoto É pra já Esse é o espírito Ah, quase esqueci Aqui está o seu salário 30 de AXP 44 moedinhas E já vou vir aqui Clicar nele Ah, pensei que tinha diferença De um arco pro outro Não Deixa eu ver 3 de AXP Mesma coisa Mesma coisa Vem de um Fico com um só E esse Vem de esse E Senhor Graveto Meu companheiro Fiel Senhor Graveto Deixa ele aí Quieto Um dia a gente Precisava Vendia A gente Vende E aqui Daria pra gente Comprar um pão A gente Precisa aí 2 3 pães Tá bom Tá de boa A gente vai lá Ver o bêbado Mas é isso Cabas Então vou ficando Por aqui Não esquece De deixar o like Curtir Comentar Compartilhar Até a próxima Falou Valeu Tamo junto